Essa canção é pra você Olha pra mim Você conhece o meu passado Se eu hoje estou assim É só porque eu fui curado Como eu sofri Minha doença era um pecado Mas eu encontrei alguém Que não desprezou Meu coração quebrantado E hoje só sei Que tudo que eu sei É que eu sou muito amado E hoje só sei Que tudo que eu sei É que eu sou muito amado Você também é Muito amado do Senhor Você é especial pra Deus Jesus te ama Olha no espelho E vê se enxerga o teu pecado Se você está assim Não adianta procurar um culpador É, não adianta não Jesus também Foi ferido e rejeitado Mas não desistiu de enfrentar uma morte de cruz Pra te ver perdoado E hoje você precisa saber Que você é amado E hoje você precisa saber Que você é amado Você precisa saber E hoje você precisa saber Que você é amado E hoje você precisa saber Que você é amado Muito amado Muito amado Diga comigo assim Muito amado Muito amado Por Deus Pelos seus pais Pelo pastor da igreja Muito amado Pelo Espírito Santo Que está aqui Mesmo que você não veja Muito amado Pelos irmãos Que te estendem a mão E dizem Seja bem-vindo Eu quero Tua chequinha Preciso da Tua chequinha Vem com Tua glória aqui Me esconde em Tua glória Senhor Eu quero Tua chequinha Preciso da Tua chequinha Preciso da Tua chequinha Invasem minha vida